Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua build do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui, se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando eu quiser chorar Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse, escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse, escuta aí o barulho do foguete Escuta o barulho do foguete, aí ele vem Aconteceu alguma coisa, me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui, se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando eu quiser chorar Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse, escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse, escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram, achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse, escuta aí o barulho do foguete Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz e me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu, aparecendo de mão dada, escuta aí Jogando na sua cara que eu superei Doeu, eu sei Até parou de conversar, fechou a cara e não parava de me olhar Eu vim de longe pra voltar por cima, indo água abaixo, assistindo a mim Por que? Por que quando cê me viu, seu brilho sumiu? Se a noite acabou, passar vergonha ao vivo é pouco pra falar O que quando cê me viu, seu brilho sumiu? E pra minha sorte, cão que late não morde Cão que late não morde Mas o assunto fui eu, aparecendo de mão dada, escuta aí Jogando na sua cara que eu superei Doeu, eu sei Até parou de conversar, fechou a cara e não parava de me olhar Eu vim de longe pra voltar por cima, indo água abaixo, assistindo a mim Por que quando cê me viu, seu brilho sumiu? Se a noite acabou, passar vergonha ao vivo é pouco pra falar É fofinho, viu Mari? Por que quando cê me viu, seu brilho sumiu? E pra minha sorte, cão que late não morde E pra minha sorte, cão que late não morde E já me ontorçou Mari Fernandes Lida demais! Aniquilada Assista o acordeão pra falar e vaquejada, viu? Pra quebrar seu coração Cinco da manhã, um dia amanhã cedo Na pista ainda tem cavalo correndo O letro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Vou vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Foi na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Olha aqui cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de três já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá do medo A cura do lar é pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maqueijada, mas com a mente dela Uma que eu luto pra sofrer Chorei, na maqueijada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei E na maqueijada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Eu... Ei, cari que lade! Assis o acordeão pra falar de maqueijada, mil! E tu me choque, vai! Chore, 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 chore! Você acredita que eu já passei por isso algumas vezes? Todo mundo já passou por essa história? Desce e sobe! E vai prende, né? Todo fim de briga é assim Você fecha a cara, arruma as malas Aperta o elevador, nem espera subir Muda de ideia, volta e dorme aqui Mas dessa vez desceu, trouxa esperou Nem sinal dela no corredor Eu tava confiante que ela voltaria E ela tava mais que decidida O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu, até o poteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade, seu cheiro elevador O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu, até o poteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade, seu cheiro elevador Mas dessa vez desceu, trouxa esperou Nem sinal dela no corredor Eu tava confiante que ela voltaria E ela tava mais que decidida O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu, até o poteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade, seu cheiro elevador O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu, até o poteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade, seu cheiro elevador O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não foi só eu, até o poteiro chorou E de você o que sobrou Só a saudade, seu cheiro elevador Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade Se é moe Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém No nível Só já vou ligar pra ti Eu fui um troca A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é pra Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém No nível Só acho amor incompatível Oi, Valde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um troca A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Valde Desculpa a raiva de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um troca A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é pra Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Você imagina o resto? É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o tonto e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Vai tomar o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira A gente terminou A gente terminou E todo mundo sabe Você foi espalhou por toda a cidade Só faltou colocar no jornal ou na rádio local Inventando mentira, coisa feia Falou que o meu beijo é ruim E que eu não presto pra nada Não me ama Mas você apelou Quando disse que eu sou fraco na cama Safadão! Quem tá pegando não tá reclamando Tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra sua amiga, ei! Quem tá pegando não tá reclamando Tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra sua amiga, ei! Para de mentir, desgramada! Faz barulho, Brasil! Inventando mentira, coisa feia Falou que o meu beijo é ruim E que eu não presto pra nada Não me ama Mas você apelou Quando disse que eu sou fraco na cama Quem tá pegando não tá reclamando Tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas, ei! Quem tá pegando não tá reclamando Tá até voltando só pra repetir Quem tá pegando não tá reclamando Tá elogiando Joga a mãozinha pra cima Quem tá pegando não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas, ei! Murilo Pergunta pra sua amigas, ei! Vem, 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 vem! Me bloqueia Me odeia Mas duvido E meu bem será extensivo E me bloqueia Me odeia Mas duvido E meu bem será extensivo E meu bem será extensivo Sai desse paredão sofrido E meu bem será extensivo E meu bem será extensivo É pra tocar no paredão Vem, 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 vem Me bloqueia Me odeia Mas duvido E meu bem será extensivo Vem, vem, vem! Me bloqueia Me odeia Me odeia Mas duvido E meu bem será extensivo Sai desse paredão sofrido Sai desse paredão sofrido Sai desse paredão sofrido L.P. Tubarão Falcão Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom não tá o mel Só copa unhas, vodka de sabor E as perversas de filho velho e chapéu Rai Lucão O sonzão E o sul filme pretão E elas na carroceria Bate a bunda no chão Rai Lucão E o sonzão E o sul filme pretão E elas na carroceria Dentro da Rai Lutz Ela movimenta no beat do tuts-tuts Vidro embaçando Ela roçando da filela O pau torando E eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Lutz Ela movimenta no beat do tuts-tuts Vidro embaçando Ela roçando na filela O pau torando E eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Lutz L.P. No palco Do baré Olha o leito O leito Cidade de interior Hoje o nóis não tá bom não Tá o mel Só copa, unhas, vodka de sabor E as perversas de filho velho e chapéu Rai Lutz E o sonzão E o sul filme pretão E elas na carroceria Bate a bunda no chão Rai Lutz E o sonzão E o sul filme pretão E elas na carroceria Dentro da Rai Lutz Ela movimenta no beat do tuts-tuts Vidro embaçando Ela roçando na filela O pau torando E eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Lutz Ela movimenta no beat do tuts-tuts Vidro embaçando Ela roçando na filela O pau torando E eu pegando ela O pau torando Dentro da Rai Lutz LB No balcão Tubara E pra você não esquecer É mais uma LB Dói ter que controlar A vontade de cuidar De te ligar Dói ter que apagar Na foto pra evitar De lembrar E ainda tenho que ouvir Perguntas do tipo E aí Cês tão junto Ou não tão Mas o pior dos piores Nem é isso É ter que acostumar Dormir com alguém Acordar sem ninguém A noite pra voar de novo Contar da minha vida Enxarcar as bebidas E voltar pra casa E voltar pra casa Tá louco Não é fácil Ser solteira Ainda mais quando Você já namorou Namorou Usando e pouco Usando e pouco Usando e pouco Não é fácil Você supera Ainda mais quando Você já namorou Namorou Usando e pouco Quando a gente começou O combinado era ser sincero com o outro Então vou ser sincero Mas vai doer um pouco Eu conheci alguém Mas não beijei Tentou tirar minha roupa Eu não deixei Você no meu lugar Não aguentaria O que por você aguentei Então tô terminando Nossa história Acaba aqui Sentimento não controla Aconteceu Eu não previ No limite do limite Falta um trisco Pra eu cair Não me pede pra ficar Se eu ficar Vão te trair Então tô terminando A nossa história Acaba aqui Sentimento não controla Aconteceu Eu não previ No limite do limite Falta um trisco Pra eu cair Não me pede Pra ficar Que se eu ficar Vou te trair Então tô terminando Eu conheci Eu conheci alguém Mas não beijei Tentou tirar minha roupa Eu não deixei Tentou tirar minha roupa Eu não deixei Você no meu lugar Não aguentaria O que por você aguentei Então tô terminando Nossa história Acaba aqui Sentimento não controla Aconteceu Eu não previ No limite do limite Falta um trisco Pra eu cair Não me pede Pra ficar Que se eu ficar Vou te trair Então tô terminando Nossa história Acaba aqui Sentimento não controla Aconteceu Eu não previ No limite do limite Falta um trisco Pra eu cair Não me pede Pra ficar Que se eu ficar Vou te trair Então tô terminando Então tô terminando Enquanto eu pago A conta do quarto Cê vai secando Seu cabelo molhado Logo em seguida A gente vai sentir Do oposto Onde você Deixou Seu carro Com celular Com celular na mão E um olhar De arrependida Só no contato Amor Foram doze mensagens E cinco ligações Perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Me dá um beijo Rapidinho e fala Adeus Que sai da minha vida Cantando E meu Eu tô no pátio Do posto Louco, louco, louca Voltou pro outro Coração aqui No puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E antes de descer Confere Confere no espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Me dá um beijo Rápido E me fala Adeus E sai da minha vida Cantando E meu Eu tô no pátio Do posto Ela voltou pro outro Ela voltou pro outro Coração aqui No puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio Do posto Ela voltou pro outro Coração aqui No puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E quando eu pago A conta do quarto Você vai secando Seu cabelo molhado Eu não dou conta de olhar Na sua boca e não querer beijar O frio na barriga Vem sem avisar Intruso Que nada Eu tô gostando De sentir essas paradas Eu tô doido Pra botar em prática As loucuras Que a gente só fala Beber não tem Comisso Dá errado Imagina o cenário Chuveiro ligado Seu corpo molhado Fazendo o amor Pro cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto Eu te dou um prato Falta o que Pra eu conhecer Seu corpo novo Chuveiro ligado Seu corpo molhado Fazendo o amor Com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto Eu te dou um prato Falta o que Pra eu conhecer Seu corpo novo Tá na sua mão Só para a hora E o lugar Que a gente vai formar Se deixa a mente viajar Pra aquele lugar Que tem romance Sapadeza Hoje eu sou todo seu Princesa A todo seu Então vem Então vem Então vem Então vem Garanto que de 0 a 10 Você me dá 100 Então vem Então vem Então vem Garanto que de 0 a 10 Você me dá 100 Chuveiro ligado Seu corpo molhado Fazendo o amor Com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto Eu te dou um prato Falta o que Pra eu conhecer Seu corpo novo Eu não dou conta De olhar na sua boca E não querer beijar O frio na barriga Vem sem avisar Intruso E nada Eu tô gostando De sentir essas paradas Eu tô doido Pra botar em prática As loucuras Que a gente só fala Beber Não tem como isso Dar errado Imagina o cenário Chuveiro ligado Seu corpo molhado Fazendo o amor Com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto Eu te dou um prato Falta o que Pra eu conhecer Seu corpo novo Chuveiro ligado Seu corpo molhado Fazendo o amor Com cheiro de shampoo Tu me arrasta pro quarto Eu te dou um prato Falta o que Pra eu conhecer Seu corpo novo Eu não dou conta De olhar na sua boca E não querer beijar Jogou Ainda meio xoxô Na cama é três minutinhos Virar de lado, caindo de sono Quando eu perguntava, me chamava de doido Quando não falava, ei, vai começar de novo Ela falou, achei, achei Sem fazer muito esforço Não teve grito, nem rolo, nem nada Apretei um pouco, sei, pegou ligeiro Já sei o dia, a hora, e se não bastasse Até o nome do companheiro Cê plantou isso e vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente só Não teve grito, nem rolo, nem nada Apretei um pouco, sei, pegou ligeiro Já sei o dia, a hora, e se não bastasse Até o nome do companheiro Cê plantou isso e vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente só Quando eu perguntava, me chamava de doido Quando não falava, ei, vai começar de novo Ela falou, achei, achei, sem fazer muito esforço Não teve grito, nem rolo, nem nada Apretei um pouco, sei, pegou ligeiro Já sei o dia, a hora, e se não bastasse Até o nome do companheiro Cê plantou isso e vai morrer de fome Você plantou isso e vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente Quero ouvir só vocês, só vocês, vem Não teve grito, nem rolo, nem nada Apretei um pouco, sei, pegou ligeiro Já sei o dia, a hora, e se não bastasse Até o nome do companheiro Cê plantou isso e vai morrer de fome Faz uma mágica aí pra gente só Faz uma mágica aí pra gente só É um tal de terminou, tá terminado Porém depende o teor do álcool Com você não perco mais minha dignidade Porém depende o grau da saudade Na frente do povo, passado é passado Mas na sua frente, vontade eu não faço Eles é igualzinho, docinho de festa Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega Mas é assim Eles é igualzinho, docinho de festa Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega No fim da noite até pra casa Na frente do povo, passado é passado Só quem já perguntou sim Joga na palma da mão, joga na palma da mão Está pior do álcool É um tal de terminou, tá terminado Porém depende o dia do álcool Com você não perco mais minha dignidade Porém depende do grau da saudade Na frente do povo, passado é passado Mas na sua frente, vontade eu não faço Quero viver Eis é igualzinho, docinho de festa Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega Quero viver Vem, 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 vem Eis é igualzinho, docinho de festa Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega No fim da noite até pra casa leva Quero ouvir Eis é igualzinho Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega Quero ouvir Eis é igualzinho, docinho de festa Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega Quando ninguém tá vendo, nós vai lá e pega No fim da noite até pra casa leva Falou, tá falado João Bosque e Vinicius Gustavo Minhozão Prazer, meus gatos E pra você não esquecer É melhor do alívio Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa, suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui, começa a chorar Pergunta, tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E do abraço, encosta a boca, morde, tira minha roupa, pega e me ama É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo pra esquecer Algum pertenço seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer E do abraço, encosta a boca, morde, tira minha roupa, pega e me ama É toda vez a mesma coisa, depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo pra esquecer Algum pertenço seu pra vir aqui me ver Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta tem o perfume dela E agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Você vai voltar de novo e de novo pra esquecer Algo pertenço seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra eu não te esquecer Pra você não esquecer Não, não tô fazendo drama não Tudo que eu sofro é de verdade Aqui dentro mora um coração Nunca foi pecado ter saudade Foi mal aí Foi mal aí se eu não senti Chama de ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas se quiser vir Tem muita coisa Tem muita coisa sua Eu te amo Eu te amo Meu deigo ainda te quero Foi mal aí se eu não senti chamar de ex É que a fila travou na sua vez É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas se quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu deigo ainda te amo Meu deigo ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu deigo ainda te amo Meu deigo Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu deigo Meu deigo ainda te amo Meu deigo ainda te quero Essa é pra ela Marília Mendonça, essa é pra você Eu vim cá por isso Logo, logo ela volta Com certeza volta Não conta com meu coração Se a sua intenção É entrar só pra olhar Tipo loja em promoção Você me prova Mas nunca leva Me usa e deixa em cima do balcão Bebendo muito Dormindo pouco Esperando a sua próxima decepção Porque eu sei que logo, logo, sei lá Que logo, logo cê volta E me deixa de novo E logo, 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 eu te atendo E logo, logo, tá vendo Seu corpo moreno Pronto pra me fazer sofrer E logo, logo, sei lá E logo, logo, cê volta E me deixa de novo Querendo você E logo, logo, eu te atendo E logo, logo, tá vendo Seu corpo moreno Pronto pra me fazer sofrer Não conta com meu coração Se a sua intenção É entrar só pra provar Tipo loja em promoção Você me prova Mas nunca leva Me usa e deixa em cima do balcão Bebendo muito Dormindo pouco Esperando a sua próxima decepção Logo, logo, logo Porque eu sei que logo, logo, cê laga Logo, logo, cê volta E me deixa de novo Querendo você E logo, logo, eu te atendo E logo, logo, tá vendo Seu corpo moreno Pronto pra me fazer sofrer E logo, logo, cê laga E logo, logo, cê volta E me deixa de novo Louco, querendo ela E logo, logo, eu te atendo E logo, logo, tá vendo Seu corpo moreno Pronto pra me fazer sofrer Coração emendado com prego Igual chinelo velho Orgulho jogado no chão Sofrimento batendo no teto Bem, essa pancada Essa pancada que me deu foi foda Doeu demais te ver de vida nova Você seguiu e eu caí na lona E pra sair da fossa eu tive que ir pra zona Nas horas de ar Bebendo o sentimento e afogando as mágoas Inimigo do amor Amigo das garrafas Me acostumando a ressar Que saudade Nas horas de ar Bebendo o sentimento e afogando as mágoas Inimigo do amor Amigo das garrafas Me acostumando a ressar Que saudade Te esquecer não é uma escolha É necessidade Essa pancada que me deu foi foda Doeu demais te ver de vida nova Você seguiu e eu caí na lona E pra sair da fossa eu tive que ir pra zona Pra zona de ar Bebendo o sentimento e afogando as mágoas Inimigo do amor Me acostumando a ressar Que saudade Que saudade Te esquecer não é uma escolha É necessidade Quero ouvir, vem E na zona de ar E na zona de ar Bebendo o sentimento e afogando as mágoas Inimigo do amor Inimigo do amor Inimigo do amor Amigo das garrafas Me acostumando a ressar Que saudade Te esquecer não é uma escolha É necessidade 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 Gustavo Moreno Gustavo Moreno Mais uma vez Falando de amor Você tá de conversa comigo Eu sei que tá ocorrendo perigo Tô blindando o meu coração Pra qualquer situação Que aconteça na minha cabeça E o meu estado emocional Tá beleza Cê tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe Eu quero cair Me dá logo esse golpe Eu quero cair Cê tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe Eu quero cair Me dá logo esse golpe Eu quero cair Cair no seu beijo Cair na sua cama E nem precisa Falar que me ama Cair no seu beijo Cair na sua cama E nem precisa Falar que me ama Você tá de conversa comigo Eu sei que tô ocorrendo perigo Tô blindando o meu coração Pra qualquer situação Que aconteça E o meu estado emocional Tá beleza A beleza Você tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe Eu quero cair Me dá logo esse golpe Eu quero cair Cê tem cara de golpe, mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe que eu quero cair Me dá logo esse golpe que eu quero cair Cê tem cara de golpe, mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe que eu quero cair Me dá logo esse golpe que eu quero cair Cair no seu beijo, cair na sua cama E nem precisa falar que me ama Cair no seu beijo e cair na sua cama E nem precisa falar que me ama E nem precisa falar que me ama E nem precisa falar que me ama